A pergunta que não quer calar, é possível criticar o governo na redação do Enem ou em qualquer outra redação? É possível? Sim, eu vou te explicar como e porquê. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profite português e redação aqui do Redação Online. A sua melhor, fala pra mim, a sua melhor plataforma de correção de redação. A plataforma que você ama, o canal do YouTube que você ama, ama, ama de paixão. E você sempre me pergunta, eu posso criticar o governo ou eu não posso? E eu vou te dar essa resposta agora. Aproveita, deixa o seu like, ative as notificações e fique aqui por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Todas as aulas novas, fique por dentro do blog, acesse aqui o nosso site e fique por dentro das novidades. Porque pra você, tem que estar sempre atualizado, sempre ligado. E junto com essa pergunta sobre posso criticar ou não o governo, Vocês sempre me perguntam se eu preciso tomar determinada posição, porque o corretor pode não gostar. Galera, vamos lá, vamos quebrar as crenças limitantes, tá? Pra começar, se eu tenho, veja bem, um problema social na redação, eu tenho um problema social, significa que o governo falha em algum momento. Então, se o governo falha em algum momento, é uma crítica que eu vou tecer ao governo. Sempre. Sempre o governo pode estar envolvido, porque se eu tenho esse problema hoje, é porque o governo deixou algo a desejar. Ah, eu tenho um silenciamento, quando eu falo invisibilidade e registro civil. Falta de acesso ao cinema. Lá na Constituição fala que a gente tem acesso à cultura, tá? Lá na Constituição fala que as pessoas têm que ter documentos e acessos. E sem documento, eu não tenho acessos. Então, tudo isso... Ah, estigmas relacionados à saúde mental. O governo não pode deixar que estigmas, que preconceitos aconteçam. Persistência da violência contra a mulher. O governo não pode deixar que uma pessoa seja violentada. Todos têm os mesmos direitos, as punições, código civil. Então, o Enem, por si, ele é uma crítica ao governo. Sempre. E aí você vai entrar com pontos, né? Leis que já existem e que precisam serem melhoradas, efetivadas, acontecerem na prática. Você tem leis que não existem, porque é um problema novo, tá? Você tem o comportamento humano, que talvez não depende do governo ou não, numa perspectiva, assim, bem ampla. Não depende do governo impedir aquela pessoa, mas depende do governo puni-la de maneira mais efetiva. Então, vejam que a gente tem, sim, um posicionamento contra o governo. Então, é possível criticar, como é possível criticar qualquer órgão, e qualquer país, e qualquer status, desde que você não fie os direitos humanos, desde que você não use o linguajar coloquial, desde que você faça uma crítica, mostrando qual é a perspectiva, então, que tem que acontecer. Assim como acontece, gente, na questão de, ah, eu tenho que ser contra ou a favor? Depende, você olha para o problema. Violência contra a mulher, você vai dizer que é a favor da violência contra a mulher? Não tem como, né? Então, você vai olhar para o problema e pensar assim, eu tenho que tomar um partido. Vamos pegar um tema polêmico que não caiu no Enem ainda. Aborto. Legalização ou punição, né? Ou penalização para o aborto. Os dois caminhos, desde que você consiga argumentar, se é a favor ou você é contra. Aborto é algo que você não consegue ficar em cima do muro, se é a favor ou você é contra. Então, um tema assim, não depende para o corretor se você é a favor ou contra. O que depende para o corretor é a qualidade, tá? Daquilo que você vai argumentar e o seu posicionamento. Então, tanto o governo quanto o corretor não é algo que você precisa agradar na sua redação. É preciso que você tenha posicionamento e você se entenda enquanto autor de uma redação citativa e argumentativa. Isso que é o ponto-chave. Isso que é o principal, tá? Então, você vai pensar assim, o que eu sei e o que eu vou argumentar. Agora, a crítica ao governo é praticamente impossível não fazer, tá? E acertar o que o corretor pensa lá na cabeça dele, a opinião pessoal dele, impossível também. Então, você trabalha com impossibilidades. Se você quer ir na ideia de vou agradar um ou vou agradar o outro. Você vai na ideia de quanto você vai argumentar e qual é o seu ponto de defesa. O quanto você sabe de atualidades, o quanto você sabe de leis, o quanto você sabe de conhecimento de mundo. É, aquela matéria que vocês querem, assim, que a gente tem aí. E a matéria é a vida, conhecimento de mundo, é a matéria de vida que você tem, todo o conhecimento que você agrega e se disponha a aprender ao longo da sua vida. Então, não tenha medo, critique o governo sim, mas critique com propriedade, entenda o que você quer argumentar, entenda qual é a falha do governo pra que você se posicione daquele jeito. Eu vou te aguardar no próximo vídeo, em todos os outros vídeos da playlist aqui. Um beijo, até a nossa próxima aula.